Fala pessoal ligado no Agronosso, hoje, terça-feira, 26 de janeiro, o Agronosso está começando mais uma semana de trabalho aqui na nossa roça. Creio que até o final da semana dê para colher algumas beterrabas, talvez, não sei, o seu Zé que tem que ver isso para nós, ele é o cara que manja de tudo. E estamos aí, mais uma semaninha de trabalho, ontem foi feriado na cidade de São Paulo, acabei que não vim trabalhar, vi ali que tem um mecânico mexendo na nossa tobata, então vamos caçar o que fazer aqui hoje que trabalho e não falta. Vem com nós! Vem com nós! Vem com nós! E tirando os capim ali da beterraba, limpando, tem umas graúdas já. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Vem com nós! Nosso escanteiro aqui está muito cheio de mato, muito! Ali no fundo eu tirei três carrinhos de sujeira. Vem com nós! Mato nasce, tem que arrancar. Trabalho chato da bexiga, mas tem que fazer. E aos poucos, os canteiros vão ficando todos limpos. É um trabalho meio chato, igual eu falei, mas tem que ser feito. Logo, 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 tem beterraba para nós comer. Sigam nossas redes sociais. Um abraço a todos!